A missa da quinta-feira santa é responsável por reproduzir o ato de Jesus quando lavou os pés de seus discípulos. A ceia do Senhor, ou a última ceia, é o momento em que Jesus teria lavado os pés dos apóstolos, conforme a história. A missa também dá início ao tríduo pascal, que é responsável pela acolhida dessa solenidade que dura três dias. Essa data é considerada a véspera da crucificação de Jesus Cristo. Nós iniciamos então a celebração anual do grande mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Nós fazemos uma celebração mais modesta, mais simples em cada domingo, mas uma vez por ano, de modo estendido em três dias, nós celebramos através do tríduo pascal. Iniciamos então com a celebração do lavapés e da instituição da ceia do Senhor, que vai dar a tônica, o modo que nós vamos interpretar tudo aquilo que nós iremos viver ao longo desses dias do tríduo. Porque tudo faz parte desse mesmo movimento de doação, de amor de Jesus por nós. A cruz, no fundo, é a plenitude máxima desse gesto de um Deus que se faz servo, que nós presenciamos no dia de hoje. Esse ato de lavar os pés segue a tradição de lavar os pés das pessoas que são escolhidas para representar os discípulos de Jesus. Por causa da pandemia, o número de participantes ficou menor. Ao invés de 12, foram quatro somente. Os símbolos na liturgia falam por si só. E aí, para a gente não deixar de lado essa visibilidade tão importante, tão significativa, que nós fazemos junto com o celebrante e a presença de 12 pessoas, hoje fizemos com uma família pequena, apenas quatro membros, tendo uma representante da saúde, uma enfermeira, que representa todas essas pessoas que durante a pandemia têm se dedicado arduamente ao serviço, a do seu modo, na sua realidade, lavar os pés dos nossos irmãos e irmãs enfermos. O gesto de lavar os pés representa a humildade, o perdão e o amor ao próximo, além da purificação. A tradicional missa teve público reduzido por causa da pandemia e seguiu as normas sanitárias, distanciamento, álcool e a máscara. Foi tudo muito bem planejado, muitas reuniões para que a gente pudesse celebrar esse mistério com glória, com devoção, mas ao mesmo tempo respeitando as necessidades que esse momento exige.